Ei, você aí de casa, quem aí gosta de receber Pix? É bom demais, né? Tá bom. Tá bom que ninguém mais lembra que a tradicional transferência bancária existe, ou melhor, existiu. Após quase 40 anos, essa operação foi definitivamente encerrada. Quem vai mostrar os detalhes pra gente é a Bruna, ela volta com essa informação pra você. O Pix é um método de transferência gratuito, instantâneo e que o próprio usuário pode definir qual o valor máximo de uma transferência feita de uma conta para outra. E com a sua popularidade, ele acabou desbancando dois métodos muito tradicionais e que perduraram durante 40 anos, o DOC e o TEC, que agora estão oficialmente extintos. Quem explica melhor sobre esse assunto é o especialista em segurança digital, Eudânio Barros. Vamos ouvir o que ele disse. Tanto o DOC quanto o TEC, eles tiveram um impacto muito grande com a criação do Pix. O Pix veio com uma modalidade de transferência instantânea, segura, rápida, que deu uma flexibilidade muito maior nas transferências desses valores, tanto entre empresas quanto pessoas físicas. Desde o dia 16 de janeiro, que não se poderia mais fazer nenhum tipo de transferência DOC e TEC, a não ser os agendamentos que já estavam feitos até essa data. Então, todos os agendamentos foram processados. Figura do Pix automático, que ele vai substituir, inclusive, aquelas modalidades onde você tinha aquelas suas contas de consumo e programava o débito automático em sua conta. Então, agora você vai programar o Pix automático. Então, é uma forma, inclusive, além de você programar esses pagamentos que você tem, esses compromissos mensais, você poderá programar e fazer parcelamentos de academias, inclusive de compras. Você poderá parcelar compras através do Pix. Por enquanto, essas são as informações. Bruna Leão, para a TV Antena 10. Pois é, né? Todo mundo aderindo ao Pix e diante dessa modernidade, outras mais antigas caem em desuso. E esse é o resultado. E esse é o resultado.